Jerônimo Cardoso, na casa do delegado Laeldo dos Santos Nascimento, haviam mais de 10 pessoas que participavam de uma confraternização. Dois homens armados, cada um com uma pistola, invadiram a residência e renderam as pessoas que participavam da festa. Em seguida, vários pertences das vítimas foram tomados e algumas foram obrigadas a entrar em um banheiro localizado na área de lazer da residência. Já dentro deste banheiro, algumas vítimas aproveitaram para acionar a polícia. Um fato isolado. As evidências não deixam dúvida de que foi uma ação isolada, um momento de oportunidade. Ali estavam amigos e pessoas da minha família, numa confraternização com o portão aberto. Era uma tarde onde brincavam tranquilamente, de forma que entraram dois homens armados e vitimaram aquelas pessoas, levaram objetos pessoais. Inclusive, meu veículo particular estava lá dentro, enquanto eu estou no plantão, estava na posse da minha irmã. De maneira que, quando meu veículo foi avistado, e isso afirmado por todas as vítimas, houve um momento que meu veículo foi avistado e falaram, opa, o carro do doutor. E, nesse momento, assustados, saíram em disparada. Eu fui informado, desloquei com a minha equipe e chegamos minutos depois. Mas, pelas evidências e nos arquivos que nós temos, nós apresentamos para as vítimas, que foram mais de 10, de maneira que reconheceram um dos autores e descreveram o outro. E nós agimos rápido, não conseguimos ainda localizá-los e prendê-los, mas nós já temos a qualificação dos dois. E, com certeza, a justiça irá nos apoiar no sentido de decretar essas prisões e, breve, serão presos. E, com certeza, a justiça irá nos apoiar no sentido de decretar essas prisões.